Fala pessoal, André Padiria, fotógrafo parceiro do Quinto Andar Quero apresentar para vocês este apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua 17 de Abril Aqui nós temos a sala Deixa eu mostrar um outro lado para vocês Aqui a porta de acesso Deixa eu mostrar aqui, já vou mostrar para vocês o banheiro Olha aí Espera para chuveiro elétrico Sanitário São dois dormitórios Aqui a gente tem o primeiro dormitório Essa aqui é a vista deste dormitório O restante do condomínio E a avenida principal Aqui é outro ângulo Aqui está o segundo dormitório Muito bem iluminado aqui, muito bem ventilado Então aqui a gente tem a vista da avenida principal também E aí Deixa eu mostrar a cozinha para vocês aqui Olha aí a cozinha Toda deslejada, bem ampla Olha aí Olha aqui a vista da cozinha então Para frente né Para frente né Para frente a rua principal Muito próximo da parada aqui Ónibus né Farmácia, comércio Então é isso aí pessoal Se você gostou deste imóvel Agente uma visita com um de nossos corretores E venha você também fazer parte do quinto andar Obrigada 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 Obrigado.